Tudo o que está relacionado com a construção da biblioteca, a organização da biblioteca e depois a construção da ligação do nosso trabalho com os restantes colegas e ver como a biblioteca se tornou importante na vida da escola até se tornar o centro da vida da nossa comunidade escolar e da nossa comunidade educativa foi extremamente gratificante.